O pecado não consegue esconder, a máfia de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou em isso, Deus escolheu você. Sua maldade não está na tiro, o que você possui ou que sabe fazer. Isso é o espelho de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o orgulho de ouvir, se você desistiu, Deus não vai querer desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te esteja aí. Você é o espelho